O programa chegou a hora dedicada às reclamações da população. Balança a vinheta pra gente, tem balança no meu bairro. Moradores do bairro Jardim Paula II, em Varzegrande, estão reclamando da falta do abastecimento de água. A falta do líquido nas torneiras já tem sido frequente, já tem sido comum. Hum, um problema que há anos Varzegrande enfrenta. Mais detalhes na reportagem a seguir pra você. Cenas como essa aqui em Varzegrande acabam sendo comuns, em que a torneira não tem uma gota d'água sequer. E diante dessa situação, os moradores aqui do Jardim Paula II enfrentam dificuldades nas coisas mais simples do dia a dia, como lavar uma louça, por exemplo, ou passar pano na casa, lavar roupa. Há pelo menos duas semanas, a dona Maria de Lourdes, que é moradora aqui do bairro, ela enfrenta esse tipo de problema. Dona Maria, as coisas mais simples, realmente, a senhora não consegue fazer pela falta d'água. Falta d'água. Que não era, não tava faltando tanta água daí, vinha água, mas agora, não sei se é por lá seca, que tá faltando a água. Então, assim, pra tomar um banho, pra fazer a comida, fica difícil pra mim, porque eu tenho água do poço, e do poço eu não uso pra fazer comida. Eu uso mais, quando vem a água, eu aparo, eu ponho o bardo, e, assim, pra lavar roupa é do poço. Então, é verdade, o que tem salvado a senhora, então é a água do poço. É do poço, então, é isso que eu tô usando, é isso que eu tô usando, e quando vem a água fraquinha, eu aparo da torneira pra poder fazer a comida. Fazer quase 10 anos que eu moro aqui, nunca faltou água desse jeito. A senhora tava me contando que o pouquinho de água que vem, chega ainda suja, com terra. Suja, com terra, vem suja. Essas bacias que a gente tá mostrando, as imagens, é o quê? É da torneira, é da torneira. Aí a senhora pega essa água e joga na caixa. Essa água eu deixo na bacinha, mas eu vou usar. Porque não tá subindo nem na caixa, eu não consigo usar. E quando vem a água da rua, que consegue vir forte, é, talvez, enche a caixa, que é a caixinha que tem lá em cima, que é pra dar descarga. E essa caixa que fica aqui embaixo? Essa caixa que fica aqui embaixo é pra poder, assim, usar pra lá, tomar um banho, é, pra usar, pra lavar um arroz, lavar um, enxaguar um prato, que eu pego da água do poço, eu lavo, enxagou com a água da rua, porque eu fico com medo de ficar agachando só da água do poço, né? Porque eu não tenho tratamento. Aí eu vejo quando eu jogo uma quebua lá dentro, mas eu não faço tratamento da água. Com imagens de Nilton de Oliveira e apoio técnico de José Assis, Semi Amauad para o Balanço Geral. O Semi, obrigado pelas suas informações, gente. Aí você para pra pensar que, em Várzea Grande, existam moradores que não têm condições de contratar um caminhão-pipa pra tá abasteceiro, pra tá trazendo água pras caixas d'água. Aí falta água dias e dias e dias. Problema crônico que Várzea Grande, os moradores, meus amigos de Várzea Grande, enfrentam há anos. Aí vamos ver aqui o que que diz em nota. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Várzea Grande informou a nossa produção aqui do Balanço Geral Mato Grosso que, em relação ao bairro de Jardim Paula 2, não existe reclamação formalizada. Gente, olha o que me diz a nota. Que não tem reclamação formalizada, mas não tá na cara. A falta de água. Portanto, o problema relatado pode ser pontual. Ah, tá que é pontual. Ainda de acordo com a nota, assim como outras partes da cidade, o bairro faz parte de um rodízio de abastecimento que é de 24 horas com água e 48 horas sem abastecimento. Isso é uma vergonha. É uma vergonha vocês mandarem uma nota como essa aqui pra gente. Tchau. Tchau.